Bom dia galera, aí eu sou o maior rato de praia mesmo, sete horas da manhã já na praia aí Pô, mas também, se liga, olha que maneiro, mas tá uma delícia hoje Aí ninguém na praia, só minha sombra e eu Olha que parada linda, reflexo do sol no mar, olha o barulho da onda Pô, mas isso é a coisa mais maravilhosa do mundo Bom dia galera, vou nessa